Eu não fui amar, não, não, não fui amar Mas eu me levava na terra, senhora E foi das bandas, se agora é tu Só me deixaste em casa, ficou no mar Mudaste o mundo Eu doer a vai só, eu doer a vai só Vou ficar com eles andam Eu vou ficar com eles andam Eu doer a vai só Eu vou ficar com eles andam Eu vou ficar com eles andam Eu doer a vai só Eu doer a vai só Que seja, que seja um mal Então, quer dizer, essa parte aqui eu assumo o que vou dizer. Algumas vezes, afinal, vale a pena acontecer determinadas coisas, sejam elas boas ou ruins, porque, em consequência, vão dar lugar a outras coisas também. Esta música é consequência de alguma coisa não boa que acontecer. Sim, pois conta por tudo. Conta? Sim. É isso, meu irmão, que eu tenho que fazer os dois anos. O marido, que não está mal tratado, fez aquele amiguinho, que está lá para dar conselhos. Aquela amiguinha ia para ajudar. Então, hoje, no princípio de uma relação, eu acho que é todo homem, quase todo homem, no princípio de uma relação, mostra que você é uma pessoa que tem que dar conselho, que convida para sair, para arrancar. Mas depois de pôr a mulher dentro de casa, já mal tratado, fala que a mulher é uma mulher que vai sair. Ele está fora de casa, se comporta mal. A mulher reclama, ele também quer reclamar, quer bater a mulher. E aí, então, ela, a mulher chora, e pá, foi sozinha, meu marido não quer ter chamado pensar, e tem aquele amigo que consola, tem limita, tem muito para dar. E aí, se geolizando, então, todo aquele homem com esse comportamento, aqui de garimba, Que empata uma mulher que explora Aquilo é Josué Porque aqui na rádio Putinha Josué Epa Exatamente Bom, deixa só conversar um pouquinho Com o nosso guitarrista Patrick, boa noite, seja bem-vindo Boa noite, gringo da coisa Então, a disposição, como é que vai Como é que vai Pois, o Patrick está falando Muito distante do microfone Mas em todo caso, eu sei que estão aqui, eu vim lá em casa Então, como é que é tocar para becas? Graças a Deus é uma hora Porque a princípio, né? Para mim, ser tocar para becas Foi uma boa noite, muita volta Foi só uma simples conversa Eu combinamos de ensaiar Depois, decidimos trabalhar Pois, não dá muito trabalho, né? Na hora dos ensaios Reclama muito Ah, ela reclama muito Oh, ok Não, mas é bom ter uma artista exigente, né? Senta e um Ok Ainda reclamamos É assim Pois A próxima música é qual é? Senta Ie-Ie Exatamente Dimensão Cultural Com becas Mirabiliz E aqui nessa música é qual é? Se eu quero que a ti eu falo, não é o primeiro que eu quero Por a fina do meu, quando o meu anda tá com Não te busquei, não me ouvo Vamos brincando, vamos ver, vamos ver Vamos brincando, sim, só vamos ver, não dá pra perder Vamos brincando, vamos ver, vamos ver Vamos brincando, sim, só vamos ver, não dá pra ficar sol No mundo curta de morrer, vou com a chave de amar De cuidar e demorar, sem ouvir, só do amor Eu me lembro que eu toquei, em vez de me acaso Vamos brincando, sim, sim Mãe, não brinca de ea, sim, não bate, não dá pra perder. Mãe, não brinca de ea, sim, não bate, não bate, não bate, não bate. Mãe, não brinca de ea, sim, não bate, mais ou menos, dá-o puro. Mãe, não brinca de ea, sim, não bate, 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 não bate A CIDADE NO BRASIL 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 IPS A CIDADE NO BRASIL Juntos